Bem-vindo, você está no Pergunte, Raquel, e hoje é um dia muito especial. Separei aqui três perguntas do coração da medicina chinesa. Vou responder direto com um vídeo, com a apresentação aqui da minha prática no consultório, para que você mude. Mas não mude daqui a um mês, não. Mude amanhã. Mude rápido. Lembre-se sempre que não tenhamos pressa, mas não perca tempo. Temos que aproveitar o tempo com conhecimento nobre, na íntegra. Então, escolhi perguntas muito especiais para você. E vou começar com uma que, olha, não importa se você é médica, terapeuta holística, está começando agora na área de medicina chinesa, ou é uma acupunturista há 20 anos. Atenção para essas três perguntas. Fique muito atenta na terceira pergunta, para que você não coloque o paciente em risco. Em risco grave, tá ok? Então, anota aí e na terceira pergunta eu vou te apresentar aqui um choque, uma mudança muito grande para a sua prática, tá bom? A primeira pergunta é, Raquel, qual o risco que o paciente corre quando eu não fecho a causa, que é a síndrome? Gabriela, de volta redonda, gratidão por sua pergunta, já sou acupunturista. Vamos lá. Gabriela, o risco é alto, é grave. Por quê? Porque a medicina chinesa, se nós tivéssemos aqui, todos nós aqui, desse canal, na China, numa universidade, num país que é o berço da medicina chinesa, seria obrigatório, por isso a existência desse canal, verificar síndrome. Como assim, Raquel, obrigatório? Impossível fazer auriculoterapia, acupuntura, massoterapia, dietética, não importa. Na China, é proibido o atendimento sem o diagnóstico da causa. Por quê? Porque o mais importante da medicina chinesa é a síndrome. Então, o risco é alto. O paciente pode piorar muito, pode adoecer muito grave, se você não identificar a síndrome. Por quê? O que não faz bem, faz mal. Se eu não trato a síndrome, ela evolui, ela piora. Então, hoje o paciente necessita da síndrome, ele busca, ele luta pela verdade. Então, estamos aqui com essa missão. E eu vou dar um exemplo bem prático que você nunca mais vai esquecer, tá ok, Gabriela? Vamos lá. Você tá no seu consultório e tá atendendo a Elisabeth. A Elisabeth é uma advogada bem-sucedida, sabe? Aquelas mulheres, nossa, eu vim aqui, tô com a agenda lotada, tenho um psicanalista, manicure, tenho uma audiência muito importante, minha agenda é toda rigorosa, tudo certinho, fazer a unha é meia horinha no almoço. Eu trabalho de 8 da manhã até as 19 horas, então não tenho tempo pra atrasar. Você sente aquela mulher séria, organizada, bem focada, só que ela veio tratar ansiedade e insônia. A princípio, não sei a causa, que é a síndrome, e vou relaxar a Elisabeth. Ela tem 51 anos, bem-sucedida, organizada, focada, com insônia, vou só acalmar. Vou acalmar a Elisabeth e vou achar que tá tudo certo. Vamos lá? Então, você não verificou a língua, não verificou o pulso, não perguntou se a Elisabeth já casou, tem filho, como é a amicção, a evacuação, não entrou naquela riqueza de detalhes que você com certeza já deve ter visto aqui nesse canal. E atendeu a Elisabeth com uns pontinhos pra sedar, pode ser acupuntura ou não, pontes pra acalmar a mente ou a massoterapia. e, conclusão, na semana seguinte, Elisabeth volta e fala, olha, piorei. Na verdade, saí daqui super relaxada, mas eu piorei muito. Mas eu fui numa profissional de medicina chinesa, e eu vim aqui, vamos supor que o seu nome seja Cláudia. Eu vim aqui, Cláudia, pra te agradecer, mas dizer que eu não volto mais. E Elisabeth corta o tratamento e diz que nunca mais vai ao seu consultório. Mas ela encontrou uma paciente chamada Mônica. E a Mônica agora diagnostica de acordo com a medicina chinesa. A Mônica interrogou todos os itens e viu que aquela ansiedade, atenção, vinha de uma deficiência de sangue. Qual é o risco? Se você não trata a ansiedade correta, a paciente piora. E como que a Mônica, que é uma profissional de medicina chinesa, pode ser da área de saúde ou está começando agora. Não importa, mas ela conhece a fisiologia. E a Mônica, pelo interrogatório, viu que Elisabeth tinha visão embaçada, queda de cabelo, parou de menstruar com 44 anos, já teve, inclusive, uma ameaça de aborto. E está aí, ó, o grau só aumenta cada mês. A visão muito embaçada. No diagnóstico, viu que a língua é pálida. A paciente está há muito tempo sem sede, muito cansada, com a digestão lenta, com regurgitação, azia. E aí, no fechamento da síndrome, verificou. Ela tem uma deficiência do baço, que gerou deficiência de sangue. E aí, muda a alimentação, muda a dietética, passa a atender. E a Elisabeth se torna uma paciente que traz outros da família, que confia. Um exemplo básico para a deficiência do baço, com deficiência de sangue. Começou a... Mônica começou a atendê-la com cinco alimentos que tonificam o baço. Raízes pela manhã, sopinha à noite, começou a indicar fígado de boi, canja, cenoura apenas cozida, tirou a beterraba crua, proibiu o suco verde. Começou a usar dois pontinhos para o baço com mocha. Já está aqui, ó, baço 3 e baço 9. Começou a manipular os pontos da coluna e verificou que o ponto bexiga 17, esse ponto aqui, é o mais dolorido. Justificando, entre a sétima e a nona vértebra torácica, a deficiência de sangue. Porque é proibido atender sem palpar a coluna, porque na palpação da coluna eu identifico a síndrome. Então, mudei a dietética, realizei mocha nesses três pontinhos de forma alternada, baço 9, baço 3 e baço e bexiga 17, e melhorou da insônia, da ansiedade, voltou e agradeceu completamente. Então, assim, não adianta tentar dar um jeitinho, não é não, sem síndrome, sem medicina chinesa, ok? Próxima pergunta, como é o tratamento após a síndrome? E aí, como eu já mostrei a coluna, está aqui pra você, ó, começo palpando os pontinhos. Identifiquei a deficiência de sangue, identifiquei a deficiência do baço. É uma paciente com insônia e com uma alteração enorme no coração, que é entre a quinta e a sexta torácica. Então, massagei os pontinhos do sangue, localizei da primeira torácica até a décima primeira, entre a décima primeira e a décima segunda, é o pontinho pra tonificar o baço. Insônia, intermitente, com ansiedade extrema, é deficiência de coração e baço pra medicina chinesa. A síndrome, não esqueçam, hein? Então, como eu começo a tratar sempre pela coluna? É espetacular, sempre há 23 anos eu trabalho dessa forma. Fechei a síndrome, antes da orientação, da dietética, da mudança de vida, de hábitos, eu vou lá na coluna, localizo, aí realizo o tuinar, que é a pressão com rotação. Se você trabalha com acupuntura, pode localizar os pontinhos, sabendo inserir bem a agulha. Sempre com 100% dos pacientes, começo pela coluna, depois realizo a parte dos pontos localizados no abdômen, na perna ou na cabeça, só depois de tratar aqui, ó, back shoe ou pontos de assentimento. São pontos que vão direto nos órgãos internos, ok? E agora a terceira e última pergunta da Ana Laura, de Juiz de Fora. Raquel, uma deficiência do baço pode afetar o rim? Quais doenças podem ocorrer? A resposta é sim. Uma deficiência do baço não tratada pode afetar o rim. E já já eu digo pra vocês enfermidades. Olha o choque, hein? Como saber se o paciente tem deficiência do baço? Vamos lá? Vou te apresentar três sintomas aqui. Pacientes com insônia intermitente, cinco, sete horas sem apetite e muito sono. Três sintomas muito comuns hoje. Sonolência, acorda durante a noite e muitas horas sem apetite. O que que acontece? Vamos supor que o paciente fique 10, 15 anos com esses sintomas. Com o tempo ele pode ter dor lombar, infertilidade, aborto espontâneo, memória fraca, deficiência do rim. Por que deficiência do baço que não foi tratada? Se você não descobrir quais são os sintomas de deficiência do baço, você não consegue proteger o restante do corpo. Olha que incrível. E vamos lá, começando a tratar o baço, a paciente melhora da sonolência, da insônia, da gastrite, do cansaço e você protege o rim. Fica comigo que eu vou dizer quais doenças. Vou citar cinco enfermidades do rim que podem aparecer se o baço não for tratado. Mas primeiro, vamos voltar aqui. Olha só a deficiência do baço bem clara pra você usar na sua prática. Essa paciente com sonolência, com insônia intermitente, ela tem aí, ó, essa língua aqui. Vamos apresentar três tipos de língua com deficiência do baço. Língua obesa e pálida. Língua pálida, mas não está obesa. Língua curtinha e pálida. Essas três línguas, as três estão pálidas. Então, cuidado que nem sempre a deficiência do baço apresenta uma língua obesa, mas ela já está pálida. Aqui você vai começar a fortalecer o baço. Se a língua é obesa, a paciente fica horas sem se alimentar, tem muito sono com insônia e sonolência durante o dia, já pode ser uma deficiência do baço. A evacuação tende a aumentar, tá ok? E agora, quais enfermidades do rim podem acontecer? Incontinência urinária, aborto espontâneo, dor lombar crônica, queda de cabelo e memória fraca. Vamos proteger os dois órgãos, então? Atenção agora, olha. Vou apresentar os dois pontinhos relacionados à baço e rim, pra você já usar na sua prática, tá ok? Bexiga 20 e bexiga 23, olha. Entre a primeira e a segunda torácica, entre a segunda e a terceira lombar. Pressão com rotação, com seu polegar. Dois minutinhos cada um desses pontos. E na frente, você vai utilizar dois pontos, um pro baço e outro pro rim. Fígado 13 é o alarme do baço e o R7 é a tonificação do rim. Com isso, você tá tratando os dois órgãos. Sabe, a paciente quando já tem dor lombar, memória fraca, azia, cansaço, insônia. Olha a quantidade de enfermidades que você pode tratar com quatro pontos. Quatro pontos que são duas técnicas de tratamento muito utilizadas na China. Primeiro, assentimento e alarme. Bexiga 20 com fígado 13. Segundo, assentimento do rim, que é o bexiga 23, com ponto de tonificação do rim, que é o R7. Dessa forma, a medicina chinesa trata dois órgãos que protegem aí oito enfermidades. Que tratam dezenas de outras enfermidades que podem ser causadas por essa síndrome. Deficiência de baço e rim. Fechando, pergunte a Raquel de hoje. Beijo bem grande, deixe seu comentário aqui. Tá verificando na prática muitos pacientes com deficiência de baço? Já observou que o seu atendimento tá modificando a vida de quem você atende? Diz pra mim, se você não sabe localizar os pontos, comece a aprender, deixe sua dificuldade. Juntos estamos revolucionando cada prática clínica e a vida de cada paciente. Beijo enorme, excelente prática. Tchau. Tchau. Tchau.